Fala galera, Jesus Cop, Leonardo Silva por aqui para mais um podcast Teologia Pra Que, o seu quadro de teologia aqui dentro do canal do Jesus Cop. E hoje nós estamos com um amigo muito especial aqui que vai participar desse bate-papo com a gente. Com certeza você já conhece ele, mas ó, se prepara que vai ser um tempo de aprendizado profundo. Bora lá, podcast. Estamos aqui, Igor Miguel. Leozão. Que honra, cara. Que honra, que felicidade. Alegria toda minha, cara. A satisfação estar aqui com você, viu? Com a turma toda aí, cara. Família de Jesus Cop, que prazer, cara. Muito bom, enorme prazer. A gente queria muito que você viesse. Seu nome já é cogitado no nosso meio há anos, ouço dizer. Desde quando a gente começou a Família de Jesus Cop, a gente começou a se interessar pelo assunto Igreja de Israel. E essa ideia da perspectiva de que Israel não foi tirado do plano de Deus. E esses desdobramentos que a gente começou a compreender um pouco mais de forma ampla. Seu nome sempre foi muito requerido no nosso meio. Bom, fico feliz. Obrigado por separar um tempinho. Satisfação, irmão. Muito bom estar aqui, com certeza. O Igor pregou aqui ontem na Família de Jesus Cop. Pregou pra gente. Efésios 4. Isso. Efésios 4. Os grupos ficaram todos movimentados. É mesmo? Muito movimentados. Meu amigo, esse nosso quadro tem a ideia de desmistificar a teologia. Colocar a teologia de forma bem prática pro dia a dia de um pai de família, de uma mãe de família. Que talvez nunca vai entrar num seminário ou numa academia pra estudar teologia em si, mas que vive teologia no seu dia a dia como prática da sua fé. E eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando pra você. Dentro da sua perspectiva, da sua experiência como pastor, pai e marido, qual é a finalidade da teologia? Excelente. Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Eu fui pro seminário muito jovem, né? Eu fui pro seminário com 16 pra 17 anos e na década de 90, final da década de 90, eu terminei o seminário em 99, pra ser preciso, assim. E uma das razões que eu sempre tive uma apreciação muito grande pela teologia e eu nunca... É engraçado, assim, eu sempre dizia, assim, que a teologia me serve na medida que ela me leva a adorar a Deus, entendeu? Tipo assim, ela é um meio pelo qual... a gente usa um termo na teologia, né? Que a gente chama de doxologia e ortodoxia, né? A doutrina correta e o culto. E a doxologia é a glória, né? Você experimentar a glória de Deus, é glorificar a Deus. E eu sempre dizia, assim, que uma teologia, ela serve pra orientar a nossa adoração. Ela dá conteúdo à adoração. Que Deus é esse que a gente tá adorando, né? Que Deus é esse que a gente louva, que a gente reconhece. E por que que nós o reconhecemos assim? Por que que a gente tem que manifestar a glória dele no mundo, né? Refletir a glória dele no mundo. Eu costumo dizer que uma das frases teológicas mais legais que eu já ouvi na minha vida é o lema da Jocum. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Isso tem tudo a ver. Porque isso diz respeito... Isso diz respeito ao fato de que o John Walton, um teólogo muito importante aí do Antigo Oriente Próximo, ele usa a analogia... Pra descrever o homem como imagem de Deus, né? Ele usa a analogia que a gente é um tipo de espelho angular. A gente recebe a glória de Deus e reflete a glória de Deus, né? O pecado, ele meio que quebrou esse ângulo, né? E a gente, às vezes, não vê nem que reconhece Deus e também não consegue brilhar a glória de Deus no mundo. A gente não tem conteúdo pra entregar, né? Vamos dizer assim. E a teologia te dá essa condição de você ter mais nitidez na compreensão de Deus e, claro, na medida que a gente conhece a Deus, e aqui eu não tô falando conhecimento meramente no campo intelectual, o conhecimento de Deus com tudo aquilo que Deus entrega dele pra gente, na relação, nas leituras, na experiência de vida, na leitura bíblica. É um conjunto de fontes, né? Pelo qual a gente vai sendo formado. E, inevitavelmente, a gente reflete isso na vida, no relacionamento com as pessoas. Então, a teologia, ela não é simplesmente você... Tem muita gente que se relaciona com Deus pela teologia. Às vezes, nem é com Deus, né? É só com a teologia em si mesma. E trata, às vezes, o conteúdo teológico como se fosse um campo de poder. Eu preciso ter um domínio intelectual sobre isso, que se me dá poder intelectual sobre algumas pessoas, sei lá. Então, a gente tem uma relação meio fetichista, como a gente fala, meio manipuladora com a teologia, instrumental, sabe? Se não, eu vou tirar um recurso disso pra mim, eu vou ser bom nisso, eu quero desbancar os crentes com o meu conhecimento, sei lá. Tem gente que tem várias relações doentias com a teologia. Mas não é o caso, sabe? Tipo assim, não me interessa esse tipo de domínio técnico da teologia. O que me interessa é o discurso sobre Deus, sabe? É como que Deus é adorado e reconhecido através desse conjunto de irmãos, que eu gosto muito de falar que a teologia é uma tradição, né? Então, a gente olha pra a maneira como os irmãos do passado compreenderam Deus, e a gente tá sobre ombro de gigantes, e a gente recebeu essa tradição, essa herança, e a gente continua nesse empreendimento comunitário, não é individual. Teologia não é uma coisa individual, é comunitária, é histórica, de olhar pra Deus e se encantar com Ele, sabe? Eu acho que tem muito a ver com adoração. Muito bom, muito bom. Meu amigo, hoje, dentro das suas atribuições, quais são as suas responsabilidades? Você gosta de pão de queijo? Ah, mas é claro. Além de comedor de pão de queijo? Você sabe que eu sou cabufriense, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Você nasceu no Rio? Eu nasci em Cabo Frio. Eu sou fluminense, mas não falei isso. Não falei isso pra mim, isso. Tem que sempre fazer essa ressalva. Tem que diferenciar, entendi. Tem que fazer essa ressalva. Entendi. Senão o pessoal recorta e bota nos grupos que disseram. Ah, isso aí, aqui, meu amigo. Não, ainda mais os vascaínos. Os vascaínos, aqui os caras arrumam tudo. Eu tô ligado dos vascaínos. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Então, mano, aí, eu sou cabufriense, né? Eu fiz meu seminário lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, num seminário metodista wesleano. Meu coração é wesleano até hoje, no sentido do coração aquecido. E eu tenho muita gratidão a Deus pelo meu tempo na tradição wesleana. Mas eu fui pro Rio, pra Belo Horizonte, no ano 2000, né? E fui lá pra buscar uma outra formação teológica. É uma trajetória complexa, mas depois eu acabei indo pra pedagogia lá mesmo, em BH. Então, por isso também eu tenho algum contato com a educação, né? E depois da pedagogia eu fiz um mestrado em hebraico aqui na USP, em São Paulo. E eu vinha de ônibus, né? Toda semana. Foi uma jornada, cara. Foi intensa. E foi onde eu pesquisei sobre provérbios, né? A pedagogia de provérbios de Salomão. Eu fiz uma interface entre educação e teologia. Foi uma teologia bíblica especificamente, teologia da sabedoria, né? E foi uma pesquisa muito gostosa de fazer na época. Muito interessante. Mas, cara, foi muito louco. Porque depois que eu saí do mestrado, já tava com aquela ideia assim, ah, vou fazer o doutorado. Cara, e aí eu... Cara, não foi isso que aconteceu. Deus me mandou pra favelas. E eu trabalhei em favelas, periferias, comunidades periféricas, com crianças vulneráveis, como pedagogo, durante seis anos, cara. Aqui em São Paulo, em BH. Em BH. Em BH. E contagem também. Algumas comunidades bem pobres, bem vulneráveis, adolescentes e jovens. Cara, foi uma experiência gigantesca. Eu falo que foi o meu doutorado em educação, foram seis anos, trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade. Montei um programa de alfabetização. Montei um programa de educação cognitiva, né? Pra estimular a intelectualidade das crianças. Outra história. Mas, é... Então, hoje, atualmente, a minha experiência hoje como... Assim, eu fui ordenado, passou dez anos, só fazer dez anos agora, esse ano, né? O Guilherme foi o que me ordenou, pastor. Ele que identificou isso. Apesar de ter feito seminário há muitos anos, eu fui pro seminário pra ser missionário, cara. Assim, não tinha intenção de exercer o ministério pastoral. Eu fugi muito do ministério pastoral. E o Guilherme percebeu traços pastorais em mim, porque eu fazia tudo que um pastor faz. Eu aconselhava, visitava, orava pelas pessoas, pregava, ensinava também. E ainda tinha essa dimensão da missão. Sempre foi forte em mim, né? Então, assim, outra história também, mano. Depois eu entrei numa organização internacional. Trabalhei com educação no contexto de refugiados. Fui pro Líbano. Trabalhei em campos lá, escolas improvisadas em campos de refugiados sírios. E eu tenho uma conexão com o Líbano muito forte. Porque meus avós são libaneses, vieram pro Brasil 26 e tal. Então, é uma história, outra história. Que legal, cara. Muito legal. Vamos ter mais quatro podcasts. Vamos te amarrar aqui. Tem vários rolês. E, cara, e tudo isso gerou, assim, muita... A gente serve a Deus nessas interfaces todas. Educação, missão, igreja local, ensino, né? Então, a gente tá meio... Tem esse universo aí complexo, mas alegre. Muito bom. Mas alegre é muito bom. O cara servir a Jesus. E aí, até aproveitando que você falou um pouco do Líbano e da região onde tem sido muito... Infelizmente, a guerra tem acontecido. Israel. E toda essa dinâmica com o Hezbollah e toda essa problemática que tá sendo causada lá. O que a gente vê muito em relação a isso agora é a desinformação. É. De todos os lados. É verdade. Eu gravei com o André Heinke. Sim. O André Heinke. Inclusive, eu endossei o livro dele. É, cara, foi muito bom. Participei até da pesquisa de doutorado dele. E ele é muito bom, cara. E eu lembro que, assim, no podcast... Ele é maravilhoso, maravilhoso. Ele falou assim, cara, eu fui lá, eu fiz pesquisa de campo, conversei com os judeus, conversei com as pessoas que nasceram lá. Pessoas da Terra, literalmente. Conversei, senti e tal. E ele começou a trazer alguns pontos que, às vezes, tocou em questões sensíveis pra um determinada área da igreja. Então, ele falou assim, tipo, a bandeira de Israel, eles entendem como uma apropriação meio indevida, porque nós não somos essas pessoas e tal. Aí foi engraçado, cara. Porque a pessoa falou assim... E aí ele falou assim, ele fez uma pesquisa, se eu não me engano, com 200 judeus. Sim. Foi algo em torno disso. Não me lembro se eu tinha o número. Ele falou, eu sentei, eu conversei com os caras. Foi uma pesquisa acadêmica. Foi uma pesquisa científica de campo. Aí uma pessoa comentou assim no YouTube. Ah, não, tem um amigo judeu que eu perguntei pra ele aqui em Salvador. Ele falou que não liga de ter a bandeira. Aí eu falei, cara, ele fez uma pesquisa de campo. É um amigo que tá falando de uma coisa. Então, a desinformação em relação a isso, por conta do senso comum, é muito forte. Como que você enxerga hoje esses conflitos no Oriente Médio? Sim. Em relação, primeiro, um aspecto, logicamente, profético, de cumprimento das escrituras. O senhor nos avisou em relação a isso. Mas também sócio-político. Você pode dar uma resumida em relação a isso? Claro, claro. Você fala assim, cara, isso aqui é pra te dar, pelo menos, uma luz em relação a esse mundo de informações que a gente tem recebido. Eu só vou dar uma introdução, assim, como é que é a minha relação com esse tema, de onde isso veio, né, e tudo. Bom, eu fiz hebraico no centro de... Antigamente era um departamento de línguas orientais, aí depois virou... Aí era dentro do departamento de um programa de literatura judaica. Então, meus professores eram judeus, meu orientador era judia. A doutora Ana Spickskowski, que é uma professora, uma orientadora maravilhosa, aposentou. Foi muito acolhedora comigo, como cristão, inclusive. Ela tinha muito respeito, né, com a minha fé, e eu tinha muito respeito pela fé dela também. Mas tínhamos conversas honestas também, era muito legal. Então, tem, assim, uma conexão histórica. Eu fui bolsista de um programa de pós-graduação na Universidade Hebraica de Jerusalém com o Museu do Holocausto, o Yad Vashem, em 2007. 2007. Eu ganhei essa bolsa. Israel pagou essa bolsa pra mim na época, cara. Foi muito legal, assim, o governo israelense, junto com o Museu do Holocausto. Eles têm um centro de estudos sobre o Holocausto, né? Foi pra educadores. Eu fui o único brasileiro que foi. Foi uma bolsa pra América Latina. Aí eu fui, participei do programa. Foi uma experiência absurda. Eu tive... Convivi com vários sobreventos do Holocausto, contaram histórias. Cara, tem uma cena do pianista lá que aparece o cara que toca violino lá. Eu conheci esse cara pessoalmente sobre o que aparece no filme. Meu Deus. De Aquito. Já morreu ele. Morreu, assim, a gente tava bem idoso na época. E, cara, assim, eu fui a três vezes Israel, né? A estudo. Inclusive, fui pra lá pra conhecer educadores israelenses. Conheci um cientista que até hoje tem um impacto muito grande na minha jornada. Educacional também já falecido. Doutor Yulven Feinstein. Estudou com o Piaget em Genebra. Desenvolveu uma metodologia de estímulo da inteligência. Cara, é um outro mundo isso aí. Mas, enfim. Cara, então eu tenho um contato. Conheço o universo árabe também, né? Tive contato, como falei, pro Líbano, né? Que é onde meus ancestrais vieram. Minha parte de pai. Meu avô e minha avó. Eles eram libaneses. Vieram de Kifarrabu, uma vila do norte do Líbano, né? Então, minha avó saiu de Trípoli ali. Depois casou com meu avô. Meu avô, ele era... A gente tem várias evidências de que ele era provavelmente um ortodoxo grego. Minha avó, certamente maronita. Eles não podiam se casar. E vieram ao Brasil pra se casar. E ela acabou se convertendo à ortodoxia, né? À igreja ortodoxa grega. Casou no Rio de Janeiro. A casa do meu pai foi tombada. Da minha avó, do meu avô. Onde meu pai nasceu? Pelo patrimônio histórico do Rio. Então, tá ali na rua. Ali era o reduto dos árabes. A pessoa já falava turco. Mas se chamam o libanês de turco, é uma ofensa. É que mistura todo mundo. É, porque era tudo império turco otomano, né? Antes do domínio francês. Então, aí tem esses rolês. Mas, enfim. Eu conheço um pouco dos dois universos. E, de fato, mano, assim... A primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro. E eu sou, você sabe. Eu me identifico com a tradição reformada. Mas eu não considero tudo preciso dentro dessa tradição, né? E uma coisa importante destacar. É que se você faz uma leitura honesta da Bíblia. Isso é meio inevitável. Eu sei que a gente é herdeiro de uma longa tradição. Que tentava meio que ofuscar essa coisa do Israel étnico. E o lugar do Israel étnico. E, geralmente, quem dava mais ênfase à importância do Israel étnico. Em termos proféticos e bíblicos. Era o dispensacionalismo. Então, para quem não está familiarizado. O dispensacionalismo é uma tradição teológica de interpretação bíblica. Que nasceu aí na Inglaterra, século XIX. Para ser preciso, 1827, 1829. Com o John Nelson Darby. Que encabeçou esse movimento. Que tinha algumas visões interpretativas da Bíblia. Que dividia a Bíblia em sete dispensações. E uma dispensação superava a anterior, né? E, na verdade, isso não é bem preciso. Existia, dentro da tradição protestante, outras compreensões de Israel de uma forma mais histórica. Mais literal. E a importância do Israel étnico para as profecias. Também na tradição reformada. Então, por exemplo, você pega o Jonathan Edwards. Você vai pegar a tradição puritana. Você tem várias vozes dentro da tradição puritana, por exemplo. Que consideravam a importância do Israel étnico para algum momento histórico. Talvez a diferença do dispensacionalismo é que o dispensacionalismo tende a olhar para Israel meio de uma forma paralela. Tipo, Deus tem dois povos. Deus tem a igreja e tem Israel. O Israel físico. E Deus tem uma história escatológica paralela também. Tem até aquelas viagens assim do tipo, sei lá, a igreja no final dos tempos vai ficar no Jerusalém Celestial e Israel étnico no Jerusalém Terreno na escada de Jacó conectando as duas Jerusaléns, né? Isso não existe. Por que que não existe? Porque, na verdade, Deus tem um único povo, que é a igreja. Mas esse único povo é composto de judeus e gentios. Isso está na teologia de Paulo e isso continua escatologicamente. Então, cara, isso não é uma invenção também dispensacionalista e nem também desses teólogos reformados recentes. Eu citei isso na minha igreja lá esses dias, pregando sobre Ezequiel 37. Eu citei Irineu de Lyon. Cara, importante pai da igreja. Lá atrás. Da tradição joanina, inclusive. Herdeiro de Policarpo, que era discípulo de João Apóstolo. Segundo século da era cristã. E você pega o livro dele, Adversos a Hereses, Contra as Heresias. São quatro volumes. O último volume, que é o de escatologia, cara, é impressionante. Ele é um tipo de pré-milenista histórico, assim. E ele fala explicitamente, assim, que Deus tem que cumprir o que ele falou para Abraão. Inclusive da terra. Ele ainda cita Jesus, cara. Falando assim, porque os mansos herdarão a terra. Então, existe, assim, realmente uma conexão escatológica e histórica com o cumprimento do que Deus prometeu para Israel. Se você lê Ezequiel 37 de forma muito respeitosa com o texto, não tem como você alegorizar o texto. Ele fala de uma restauração étnica do povo. E isso, para mim, é muito evidente. Aí, Romanos 11 é o texto clássico. Que, para mim, Paulo ali deixa muito claro. Que Deus não rejeitou o seu povo. Que Deus tem planos para o seu povo. Agora, eu sempre digo. Que seja lá o que Deus tem para o Israel étnico. E se Deus tem um plano de redenção para o Israel étnico. Esse plano não pode ser cumprido fora da messianidade de Jesus. Não faz sentido. Muito bom. Então, essa é a diferença, talvez, com o dispensacionalismo. Então, eu olho para o Israel étnico hoje com muita atenção. Eu acho que todo cristão deveria fazer. É impossível você ser cristão e não ser em algum nível. A gente usa um termo técnico. Filosemita. Porque tem um antissemita e tem um filosemita. Filosemita é alguém que é amigável ao povo judeu étnico. Então, é impossível você ser cristão e não ser filosemita. Eu tenho um artigo. Foi publicado no Tuporem. Da editora Vida Nova. Muito antigo. Que eu falava sobre Israel. O conflito árabe-israelense. O conflito Israel-Palestina ou árabe-israelense. E aí, eu falo lá nesse artigo que é impossível para um cristão olhar para Israel. Você não pode ser um antissemita. Existe uma coisa anticristã e ser antissemita, sabe? Ser antissemita é ser contra a matriz histórica, biológica que deu origem a Jesus. Então, tipo assim, é impossível. É impossível você olhar para Jesus e não se conectar de alguma forma com o povo de Israel ou o povo judeu em específico. Tá, isso é um outro ponto. Agora, eu costumo falar que eu sou um filosemita crítico. O que é ser um filosemita crítico? Isso significa que a política bélic-israelense, ela é sempre correta? Que tudo que Israel faz em termos de política, decisão militar, ocupar, não ocupar a terra, etc. É tudo legal? Não. Cara, tem muito problema. Muitos problemas. Tem erro mesmo. Erro político. Tem interesses políticos. Netanyahu, por exemplo, na minha opinião. Ele está se valendo muito desse conflito também para se... Para captar politicamente. Entendeu? Então, tipo, não dá para ser ingênuo. Entendeu? Não dá para ser ingênuo e ser bobinho e achar assim, tudo que Israel faz é santo, é o povo santo. Não, não é. É um povo que precisa da redenção, precisa do evangelho, precisa de Cristo, precisa da boa nova. Contudo, contudo, se Deus tem interesses escatológicos para com essa nação, eu acredito que sim. E não tem como a gente ignorar isso. A existência do Estado moderno de Israel, aí entra o sionismo, né? A existência do Estado moderno de Israel hoje é inevitável. Israel precisa de um Estado. Israel precisa de um Estado e precisa de um Estado armado, inclusive. Para preservar. Porque se Israel estivesse ainda na diáspora, e o holocausto, para a gente é um exemplo clássico disso, a gente olha para o holocausto e fala, ah, o holocausto foi terrível. Foi terrível, mas só que não foi o único evento histórico antissemita. Contra. Não foi a única tentativa histórica de extermínio do povo judeu. A gente tem inúmeros casos históricos. Infelizmente, alguns deles, inclusive, protagonizados por cristãos. A gente precisa deixar isso bem claro e bem honesto, assim. E eu até falo que, graças ao protestantismo, e o que o protestantismo produziu, que a igreja se autodisciplinou. A própria igreja católica, hoje, tem um documento, que é contra o antissemitismo da própria igreja, né? Que é o Nostretate. Que é um documento muito importante, inclusive. Faz declarações até mais avançadas do que a igreja evangélica, em termos gerais, sobre a relação da igreja com Israel, entendeu? Isso é um dado interessante. Mas a igreja também tem lá a sua contribuição evangélica, eu não tenho dúvida. Muito do pouco apoio que Israel hoje tem no mundo, vem de redutos evangélicos. A gente precisa também reforçar isso. Cara, se não fosse isso hoje, e com a tendência, em alguns meios evangélicos, ao progressismo político, essa tendência tende a diminuir de apoio. Então, eu vejo um cenário que Israel tá se isolando. Assim, política, historicamente, sabe? Se isolando do mundo. Porque o antissemitismo tava adormecido aí. Foi só Israel, cara, ter autonomia militar, demonstrar uma defesa de forma deliberada. Cara, o antissemitismo explodiu no mundo de uma forma que eu nunca vi antes, cara. Eu acompanho a imprensa todo dia, há muitos anos. Eu acompanhei a Primeira Guerra do Líbano. Acompanhei a Segunda agora, tô acompanhando a Segunda. A Primeira Guerra eu acompanhei detalhadamente, cada passo. E, cara, assim, é uma história complexa, sem dúvida. Mas eu olho pro Israel moderno, falo assim, cara, se Israel não tivesse autonomia militar, política, eu não sei onde que os judeus estariam hoje. E porque é importante a preservação, além da questão escatológica. E tem um outro elemento que eu falo aqui, apologético. Cara, pensa nisso. Pensa se a gente crê em Jesus, as pessoas já questionam até a existência histórica de Jesus. Que é uma coisa que, cara, ateus hoje, historiadores ateus falam assim, não, isso não existe. Ele existiu historicamente. Se ele é Cristo, salvador, é outra conversa. Mas que ele existiu historicamente, acho que até os judeus que não creem em Jesus acreditam que ele existiu historicamente, né? Então isso pra mim é um ponto passivo. A questão não é essa. A questão é que a eliminação e o extermínio dos judeus e mais um território que não tivesse autoridades arqueológicas, pensa nisso. Quantas escavações são feitas ali e preservados com muito zelo e cuidado pelo Museu de Israel e tudo. Inclusive que dão evidência pra uma série de coisas que a gente tem na Bíblia. E a própria evidência histórica de Jesus, cara. Tipo assim, o povo dele. Se esse povo não existisse. Ah, o judeu. Ah, quem é esse povo? O povo nunca existiu. Imagina. Então, é uma preservação de um testemunho étnico. Sim. Até da matriz de onde Jesus veio, sabe? A tábua genealógica de Jesus. Ah, exato. A família judaíca. Exato, exato. Então acho que isso é meio inevitável. Cara, olhando pro conflito hoje, eu não vou entrar em detalhes históricos e tudo, mas assim, não tenho dúvida que a gente sabe do que é, né? O ramazo de um lado, você... Hoje a gente tá... Nesse momento a gente tá fazendo um ano do atentado lá do 7 de outubro. E é um atentado que, cara, ficou na memória da gente, porque a gente tá na era da internet, muita filmagem, muito material. Mas isso, historicamente, Israel já vem sofrendo essas incursões há muitos anos, mas foi uma incursão muito agressiva. Tem gente sequestrado até agora. É uma situação... Ontem são 101, se eu não me engano, que ainda estão em cativeiro. Exatamente. E aí tem umas desonestidades da imprensa, a gente sabe disso, né? Por exemplo, a alegação de genocídio. Nosso presidente falou de genocídio. Cara, genocídio é simplesmente uma alegação desonesta. Quem tá falando isso não tá sabendo o que tá falando. Israel tem poder bérico pra fazer um genocídio e não fez. Tem poder pra isso. Israel tem muita inteligência, a gente sabe disso. A inteligência militar israelense é absurda. O caso dos pagers lá no Líbano deixa isso muito claro. Cara, se Israel quisesse realmente praticar genocídio do povo palestino, já teria feito. E não faz isso. E, cara, desculpa te interromper? Sim, claro. Israel é um ovo perto das nações que estão na redondeza dele. Sem dúvida. Então, assim, ele conseguir se defender ali demonstra que não é um país fraco. Não, exatamente. Por muito menos o Brasil cairia, cara. Exatamente. Por muito menos. O poder bélico brasileiro, ele é... Cara, com certeza. Lógico, a gente tá em outro contexto cultural e, enfim. Mas Israel, cara, se você olha no mapa, geograficamente, você fala, como que pode sobreviver ao Irã? Exatamente, cara. E não, você pega, assim, por exemplo, os mísseis balísticos que o Irã mandou. Cara, quase 180... Foram 180 foguetes, né? Tirando ali os 20 e pouco que, né? Os Estados Unidos conseguiu abater, o restante foi Israel. Neutralizou praticamente todos os foguetes, né? Cara, a gente... Na primeira guerra, em 2006, contra o Líbano, Israel não tinha um sistema igual ao domo, o Iron Dome. Ele não tinha o Sling, ele não tinha o, sabe, o Arrow. Eles não tinham esse sistema de defesa de foguetes. Cara, era... Os cateuxas caíam no norte de Israel, era assim, causava dano. Entendi. Imagina. E era cateuxa ainda, eram uns foguetes de menor porte. Se fosse um míssel balístico, assim, Israel não tinha nem o que fazer. Na época da Guerra do Golfo, por exemplo, que eu acompanhei, ele tinha... Cara, eu era pequenininho. Imagina, isso é... Cara, 94? Que foi? Não, menos, antes, 92, né? E aí eu me lembro que eu era pequeno, cara. Eu acompanhava, eu ficava fascinado com o mapa. Eu ficava com o Atlas, não tinha internet, né? E foi a primeira vez que foi televisionada essas guerras, aqueles foguetes lá. Israel, com a alarme direto, porque... Eram os scuds, né? Do Iraque, indo pra Israel. Cara, causava dano pra caramba. Então, tipo, Israel não tinha como se defender. Eles criaram um mecanismo de defesa muito grande, né? Que é absurdo, cara. Imagina se esses foguetes todos tivessem caído em território israelense, né? Então, hoje Israel tem condições de se defender. Mas, mano, de verdade, assim, genocídio é absurdamente exagerado. Cara, efeitos colaterais. É, lamentavelmente, cara, efeitos colaterais são evidentes. Assim, machuca muita gente, morre muito civil. No caso do território palestino, a gente tem um problema, o Hamas. Porque, cara, qual é a fronteira de quem é do Hamas e quem é do Hamas? A população apoia o Hamas. Entendeu? A população pega uma pedra e joga em nome do Hamas. E aí você fica assim, cara, é civil ou não é civil? É muito complexo, cara. Por exemplo, tá acontecendo agora denúncias. Olha como que eu falo que tem que ser crítico, né? Do outro lado. Denúncias, por exemplo, de abusos gravíssimos de soldados israelenses, por exemplo, com prisioneiros palestinos. Cara, coisa assim, abuso sexual, coisa pesada. Isso tá sendo feito e tem que ser denunciado. Mas, você veja, o governo israelense vai lá e faz o quê? Entra um processo, investiga, pune os caras que fizeram, tá entendendo? Então, isso existe. Agora, espera isso do Hamas. Você não vai ter isso do Hamas. Não tem legislação. Cara, que país que vai, tudo bem, vai fazer um ataque militar, joga panfletos avisando que vai bombardear. Pedindo pra população civil sair, né? Comprometendo até questões estratégicas, porque eles querem atingir determinados líderes, né? Os caras podem fugir junto, cabelo. Cara, exatamente. Exatamente. Então, assim, de novo, eu não tô passando pano aqui em possíveis exageros. Mas também dizer assim, a Israel é uma nação que... Poxa, eu tô vendo, eu acompanho a imprensa libanesa. Cara, a imprensa libanesa, assim, e os Instagrams do Líbano, é tudo assim. Israel está destruindo o Líbano. Aí, bota o aeroporto, bota Baalbek, aquelas ruínas de Baalbek. Cara, eu garanto pra você, vai terminar essa guerra, Israel não vai atingir nenhum sítio arqueológico libanês. Pode acompanhar a imprensa, eu garanto que isso não vai acontecer. Porque eles não têm esse interesse. Eles têm interesse em ataques cirúrgicos pra atingir o reduto ali do... Terrorista. Terrorista do resbolá no sul do Líbano. O xiítas, a região mais do xiítas ali. Não é o xiítas em si, né? Mas o resbolá, são os redutos do resbolá. Só que, infelizmente, é hiperpopuloso, tem civil. Israel avisa, sai, porque os caras botam foguete dentro de prédio civil. Isso é um fato, entendeu? Mas a imprensa, cara, é impressionante. Cara, eu fico vendo a imprensa, é absurdo, cara. A imprensa, assim, não faz nenhum movimento, sabe? Assim, no sentido de, não, vamos ver uma outra perspectiva. Não vê, cara. Porque a opinião tende a ser anti-Israel e vai ser sempre assim, infelizmente, né? Cara, e é um assunto muito pesado, né? Ainda mais quando você, no Brasil, né, que a gente tem tanta informação de todos os lados e a galera não consegue filtrar. Exato. E aí a gente ouve, cara, andando pelos lugares e você fica, meu Deus do céu, que bagunça de informações. Cara, é. Mas que Deus nos dê graça em relação a isso, até mesmo numa perspectiva de amor pelos dois povos. Pelos dois povos, mano. Que Deus... Não, eu sinto muito, cara, porque, se pensa, eu tenho raiz libanesa, entendeu? De alguma forma, é um parente lá, né? Não, cara, assim, eu amo o Líbano, cara. Eu vou te falar que eu amo. Quando eu te ver lá, cara, eu me apaixonei por aquele país, assim, eu quero voltar ao Líbano. É um país que eu tenho muito, muito amor mesmo. É um país dos meus ancestrais, dos meus avós. Então, tipo assim, é... Eu lamento muito, cara. Eu tenho orado constantemente, assim, pelo Líbano também, por... Né? E eu oro que... Peço que Deus dê graça, cara, pra que o povo libanês consiga... Cara, como é que pode um país permitir, como o Líbano, um país que já é cheio de sectarismo, porque tem vários grupos, permitir um grupo paramilitar ser mais forte do que o seu próprio exército nacional, entendeu? Isso não faz sentido, cara. Como é que um país pode amadurecer, se desenvolver, permitindo um grupo paramilitar que é terrorista. Se fosse uma facção no Brasil, se tivesse maior poder que eu... Mais forte que o exército brasileiro. Isso não faz sentido, entendeu? Então, assim, eu tenho orado muito pra que Deus dê graça pro exército libanês. Isso é forte. Defender o seu próprio país, cara, sua soberania, que ele tem direito de defender sua própria soberania territorial, mas não ficar, sabe, assim, refém de um grupo que é um proxy do Irã, financiado pelo Irã, entendeu? Tipo, sendo um tentáculo de interesses do Yatollah, entendeu? Tipo, assim, do governo iraniano e como é que funciona? Sabe, não dá pra mim, eu acho que isso não faz sentido. Pra um país, né, que já tava em crise financeira, crise com corrupção, vários outros problemas internos, né? Você tocou no assunto aí de oração, se você pudesse falar, assim, 3, 4 pontos que os crentes poderiam se dedicar a oração em relação a isso que tá acontecendo lá, o que que se levantaria? Cara, eu acho que, por incrível que pareça, assim, uma oração que eu faria, eu tenho andado muito preocupado com os cristãos do território palestino, eles estão diminuindo, estão saindo do país, né? Então, a presença que entra a população palestina, há muitos cristãos, mas cada vez menos, né? Muitos, assim, comparado em proporção, né? Mas cada vez menos, assim, o Hamas, infelizmente, tem uma origem histórica, complexa, né? Se você, a origem tá num movimento wahrabista lá no Egito, que teve uma influência, enfim, é bem complexa a história, mas é um grupo extremamente intolerante a cristãos, né? É muito próximo do que você imagina do Ísis, por exemplo, senão não é muito diferente, né? Essa coisa meio do califado lá do Ísis, é muhammedista, como a gente costuma dizer, então, assim, é um grupo complicado, viu? Assim, complicado, muito intolerante a cristãos. Além de ter um componente ideológico político muito forte também, eles misturam, né? Existem formas de apreciação do Islã no Oriente Médio muito complexo, mas tem uns que tem fundo político. Esse fundo político, geralmente, tem um elemento revolucionário muito forte e isso acaba amagomando, assim, com a questão religiosa e dá um resultado muito desagradável, assim, sabe? Muito violento, muito virulento, né? E o Ocidente é muito ingênuo, cara, eu fico até, cara, eu vejo assim, eu não acredito. Cara, é tipo assim, é uma cultura, nesse caso, né? Uma religiosa, uma religião, cara, é anti-mulher, entendeu? Cara, pessoa que tem liberdade de gênero, eu acho que tem que se orientar a determinada... Esquece, isso não existe nesse contexto, entendeu? Eu até vi lá esses dias, um cara, elas fizeram uma manifestação lá, aí tinha um grupo, né, do movimento LGBTQIA+, o pessoal com uma placa lá, né? Free Palestine. O pessoal ficou zoando, né, que é KFC, né? Galinhas pro KFC. Cara, porque tipo assim, é irônico, mas cara, é a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, você sabe o que você tá falando? Não dá, mano. Se você fosse lá, você ia morrer, provavelmente. Não, não tem intolerância, mano. Não tem intolerância, é zero, entendeu? Não tem como você ter esse tipo de expressão afetiva dentro do contexto, entendeu? É fundamentalista, é impossível. Então, é umas coisas que o pessoal fala, assim, mas não imagina. Hoje, por exemplo, se for pensar em termos de liberdade sexual, nesses termos, Israel é um país livre. Você vai pra Tel Aviv e tem lá a marcha LGBTQIA+, todo ano, entendeu? Todo ano tem lá em Tel Aviv e tal. Claro, a gente tem a nossa opinião sobre esse tipo de ideologia, mas é só pra demonstrar como é um país democrático, entendeu? Um país que você tem pluralismo. Diferente dos contextos que as pessoas no ocidente estão querendo defender. Então, isso é surreal, mano. É surreal. Mas é um fato, entendeu? É um fato. Mas a sua pergunta foi sobre... Sobre as orações. As orações. Então, vamos lá. Eu oraria pelos cristãos em território palestino. Acho que eles precisam de oração. E aqueles que estão na diáspora, que já foram dispersos, fugindo da perseguição. Muitos fugiram pelo Egito, né? Uma oração pelos cristãos no Líbano também. Eu acho que os cristãos no Líbano estão vivendo uma situação muito complexa hoje no país e tem muitos, de várias tradições, inclusive evangélicos, que a gente olha por eles também. Acho que a gente tem que orar, obviamente, por Israel, pelos judeus, principalmente. Nem falo os judeus do território israelense, porque esses ainda se defendem. Mas eu me preocupo muito com os judeus da diáspora. Os judeus na Europa e Estados Unidos já estão sofrendo muitas hostilidades. Na Europa em específico, na França em específico. A gente vê uma intensificação disso. Na Alemanha também isso tem acontecido, porque a gente sabe, a Europa recebeu uma imigração muito grande do Oriente Médio. E, cara, pra quem não se lembra, o Trade Center, a radicalização dos terroristas que fizeram atentado no 11 de setembro, eles foram radicalizados na Alemanha. Foram radicalizados na Alemanha. Uma mesquita que foi fechada, inclusive. O governo mandou fechar, porque a mesquita estava radicalizando os caras. Então, tipo assim, de novo, não acho que todo muçulmano é radical, não acho que todo muçulmano... Não vou entrar. Claro que não. Mas, quando radicaliza, é terrível. E a gente precisa estar muito atento, porque a Europa pode estar, nesse momento, forjando esse tipo de coisa. Entendeu? Então, e aí me preocupa a comunidade judaica lá. A gente precisa lembrar que, aqui do nosso lado, na Argentina, em 1992, houve um atentado, um atentado horroroso na Argentina, pelo resbolar, que explodiu um carro-bomba numa sinagoga, numa comunidade judaica, mataram 200 judeus. Numa levada só. Então, tipo assim, isso não está longe da gente. Prenderam um cara ligado ao resbolar em Belo Horizonte. Meu Deus. Do comerciante, no Mercado Central, com uma lojinha no Mercado Central, fazendo lavagem de dinheiro lá. O narcotráfico. Vocês sabem disso. O narcotráfico aqui, da Tríplice Fronteira, né? Cara, tem muito resbolar envolvido, assim. Então, a gente não pode subestimar que a diáspora hoje, a diáspora que a gente fala fora de Israel, que a maioria dos judeus hoje está fora de Israel, é um lugar hoje inseguro para o judeu. Então, a gente precisa orar para que Deus proteja também, sabe? A comunidade judaica, guarde também, para que as pessoas tenham minimamente proteção, cara. Porque eu acho que é um cenário bem complexo. Mas eu acho que nós cristãos, nesse cenário, a gente tem um papel muito importante, cara. Essa coisa que o cristão tem de não ter lealdades, lealdades religiosas, é uma identidade étnica. Porque a gente é um pouco assim, né? O brasileiro, eu brinco que o brasileiro é meio druso, assim. O cristão é meio druso, né? É que ele, a gente tem uma lealdade à pátria celestial, a Jesus, né? E a gente circula entre diferentes culturas muito bem. Sim. Isso dá uma oportunidade maravilhosa para a gente se conectar com pessoas de diferentes contextos, né? Cara, a gente está falando aqui, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um outro lado lá, que é o cristão, que está lá no contexto muçulmano, pregando o evangelho, e respirando essa cultura antissemita lá, às vezes até vivendo sobre esse imaginário que... Cara, eu conheci um... Na minha igreja, a gente tem uma família de afegãos. E um afegão que está lá, ele falou assim, cara, a gente sempre estudou o holocausto como uma mentira. A gente nunca estudou o tema do holocausto na escola. Meu Deus. Porque para a gente é uma mentira, aquilo ali nunca aconteceu. Meu Deus. Então você imagina, que essa é uma educação que tem, né? Em muitos contextos do Oriente Médio. Cara, que loucura. É um fato. Então a gente tem que... Nossa, no que imaginaria é isso. É, loucura, né? Loucura demais, cara. Ele falou, a gente não estuda, porque senão nunca foi tratado como uma realidade. Meu Deus, cara. Não é? Aí, ó. Não, aí eu fui, eu estava conversando com o Franklin, o Franklin Ferreira. Sim. Eu falei que eu tinha ido lá no museu da Segunda Guerra Mundial em Londres. Ah, ok. Então eu estava lá. E aí o terceiro andar é o terceiro andar do holocausto, né? E tem lá diversas simulações ou simuladores de campos de concentração. Então os caras levaram, colocaram um vagão de trem, assim. A experiência foi... Tanto que não é recomendado para crianças de uma certa idade. Eles colocam uma plaquinha e colocam assim, se você tem algum tipo de problema emocional, não entre. E eu saí de lá chocado, até repetindo um pouco a história, porque duas coisas me chamaram muita atenção lá. Tinha muito, muito judeu, identifiquei pelo papazinho, pela roupa deles, idosos. Então eu fiquei assim, fazendo uma conta matemática meio simplista, eu falei, cara, o avô desse cara, um tio, provavelmente passou por essas circunstâncias. E ali tinha uma lista de nomes, não sei se você teve experiência de ir nesse museu. Não, não. Tem uma lista de nomes, aí tem Bíblia, tem a Torá, tem assim, diversas coisas, né? E cara, eu ali, que logicamente tem um vínculo por conta das escrituras, mas não foi meu avô que tomou um tiro, que morreu. Não foi meu, sei lá, um tio. Não, não, foi distante. A gente lê na história, né? E se compadece. Eu falei, imagina esses caras. Tinha uns de cadeira de roda, assim, um filho levando, e ele olhando assim na imagem. Sei lá, estava procurando alguma coisa, algum nome, alguém, sei lá. E com os pijamas, né? As roupas. Cara, foi pesado. É forte, né? É, no Yad Vashem, que é o museu do Holocausto, é o maior museu do planeta sobre o tema do Holocausto, né? Meu Deus, cara. É o museu mais completo. Esse também pode tirar foto, nada dentro, né? Não, não pode. Acho que o Douglas foi nesse aí. Não pode. Eu fui três vezes, fiz o curso lá, foram três visitas diferentes, cara. É muita informação. Ele é muito completo. Ele tem roupas dos nazistas, tem a triliche original. Meu Deus. Tem os vagões, tem um vagão de trem lá que levava. Tudo original, tudo original. E, cara, cabelo das meninas foi cortado original. Era um cabelo de uma menina judia, uma trança, né? Porque cortava para depois raspar, né? Então, você tem uma área lá que você tem os sapatos no chão dos judeus. É a primeira porta que você entra, o chão é de sapatos e todos originais. Então, assim, é uma experiência. Eu me lembro quando fui fazer o curso dela. Eu fiquei 30 dias lá, né? 30 dias estudando e só esse tema, só esse tema. E tem um outro museu que pouca gente conhece em Israel, que é um kibbutz que tem no norte de Israel que foi fundado pelos sobreventos do levante do gueto de Varsóvia. E aí eles fizeram um museu dentro do kibbutz. O kibbutz, para quem não sabe, é uma fazenda comunitária, né? Os judeus fizeram muitos kibbutzinhos para colonizar Israel quando o Estado Moderno foi fundado, né? 47, 48 ali. E lá no norte, esse museu é um museu de experiência psicológica. Você entra no museu e você tem uma espécie de imersão na experiência... Cara, é muito louco. É uma experiência do gueto. Você entra no gueto. Eles fizeram uma cidade cenográfica. Nossa. Então você vê as janelas acesas, as pessoas conversando, as sombras das pessoas conversando. Aí você vê umas malas na rua, roupas. E aí você tem um trilho de trem. Então você tem aquela sensação de estar imerso naquele ambiente. E é muito imersivo. É uma experiência mais psicológica. O museu, o Yad Vashem, ele tem mais dados históricos. É riquíssimo, cara. Você tem uma sala dos nomes. Cara, umas cenas assim... Cada um fala que uma coisa marca, né? Uma cena que marcou muito pra mim uma peça que pra muita gente talvez não faria sentido, mas pra mim mexeu muito. E talvez pra minha relação com a Bíblia hebraica, né? E tudo. Foi uma... Eu entrei no museu e eu tinha uma... Cara, aquilo foi chocante pra mim. Eu vi uma palmilha de sapato. Era um vidro. Eu tinha uma palmilha de sapato. Mas eu quando fui prestar atenção na palmilha, cara, a palmilha era feita de couro de... Era um couro de algum animal. Mas eu olhei com... Porque tava meio escurinho. Eu olhei assim, cara. Eu vi... Tava com um textozinho hebraico na palmilha. Falei, o que que é isso? Aí tinha uma descrição embaixo. Eu fui ler. Cara, era o seguinte. É porque os nazistas eles destruíam as sinagogas judaicas. Eles pegavam os rolos da Torá. Os rolos da Bíblia hebraica. E elas são feitas de couro, escrita à mão, né? Couro de carneiro. Escrito à mão. Então eles pegavam e falavam, ó, que bacana, num rolo de couro. E aí eles recortavam e faziam palmilhas de sapato. Cara, isso na imaginária do judeu, tipo assim, o rolo sagrado da Torá que... Cara, o judeu quando um rolo da Torá estraga, eles enterram no cemitério. Porque não pode ser, tipo, incinerado. Pela sacralidade do texto sagrado. Então eu fiquei imaginando assim, a maneira, a ofensa, né? De você pegar um... E botar no meu pé e sair andando ali na palmilha de um sapato. Entendeu? Aquilo foi uma coisa que me deixou muito comigo quando eu vi, assim. quando fui lá no Iado achando, dentre muitas coisas que tem, né? No museu, assim. Muito bom. Amigo, deixa eu trazer um pouco mais agora pra cá. Deixar um pouco mais leve. Eu costumo falar que o livro é um filho, né? É um filho. E esse aqui é a Escola do Messias. Isso. Fundamentos Bíblicos Canônicos para a Vida Intelectual Cristã. Isso. Fala um pouquinho pra gente disso aqui. O que que é isso aqui? Comunidade Epistêmica. Que a igreja é a comunidade epistêmica de Cristo. Eu falei, cara, tem umas palavras aqui bem difíceis. Então, esse é um livro que nasceu, cara, de um curso que a gente desenvolveu na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? ABC2. O curso chamava Fundamento da Vida Intelectual. E eu tinha um módulo que era um módulo sobre justamente isso que eu trabalhava, como que a Bíblia e a Teologia Cristã trabalham, orientam a vida intelectual do cristão. Assim, Igor, esse livro é pra todo mundo? Cara, é pra todo mundo que de alguma maneira quer entender de que maneira as nossas faculdades intelectuais a nossa capacidade de conhecer pode estar a serviço de Deus, a serviço de Jesus e do Evangelho. E de que maneira o cristão conhece? O tema do conhecimento é um tema muito caro pra nós cristãos, mas às vezes não fica claro pra muita gente que se envolve com o campo do conhecimento que existe uma maneira cristã de fazer isso. Muita gente adota uma maneira não cristã de conhecer. E é que eu demonstro e tento demonstrar que a gente tem uma longa tradição de conhecimento, mas que tem uma maneira própria, que Deus nos deu recursos próprios pra esse empreendimento. E aqui é muito interessante porque o livro ele tem uma estrutura bem lógica, mas ele tem uma orientação teológica, na verdade. Então, por exemplo, a primeira sessão aqui eu falo sobre revelação de Deus e o ato de conhecer. Então, eu trabalho a ideia de que o ponto de partida de todo o ato de conhecimento do cristão é que Deus se revelou, Deus se fez conhecido. Então, pra começar, conhecer para um cristão não é uma conquista. A gente usa o termo epistemologia, né? Epistemologia vem de episteme, né? Episteme é conhecimento. Então, conhecer a Deus não é uma conquista epistemológica. Conhecer a Deus é primeiro uma dádiva. É uma graça, né? É uma graça. Então, Deus se dá a conhecer. Isso já muda tudo. A gente já... Poxa, então não é uma conquista, não. Você tem que ter humildade de entender que Deus Deus se deu a conhecer. E se a gente conhece alguma coisa do mundo é porque ele nos deu capacidade pra isso. Ele deu um mundo também que é possível conhecer. Porque a gente podia viver num mundo que não era possível conhecer. A gente fala num mundo inteligível, né? E eu falo sobre a porção religiosa. Tipo assim, que Deus colocou no homem uma porção pra conhecer a ele acima de tudo. E que Deus nos deu essa capacidade de olhar pro mundo e a gente se maravilhar porque a gente... Nós somos criaturas doxológicas, criaturas que adoram a Deus. A gente quer adorar a Deus, né? E aí eu falo sobre revelação geral especial, sobre como Deus se deu a revelar de uma forma geral na criação, mas que existe uma revelação específica que só é possível em Jesus. Tipo assim, uma coisa é conhecer a Deus na estrutura do mundo. Isso é possível. Mas não necessariamente isso vai te levar ao cristianismo. Mas existe um conhecimento mais particular que pra você ter acesso Deus tem que te fazer ver. Que é uma revelação especial. É a maneira como Deus de maneira muito específica você fala assim, tá bom, já reconheci que Deus existe. Mas você reconhecer que esse Deus que existe, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, exige uma revelação específica. Aí eu falo sobre isso. Aí depois eu falo sobre como a Bíblia, a Escritura Sagrada, trata três temas importantes pro conhecimento. Deus, o mundo e o homem. Que é teologia, cosmologia e antropologia, né? E aí nesse campo eu falo sobre como que a Bíblia trata Deus e como que esse Deus, primeiro, porque o monoteísmo bíblico é uma revelação importante e depois eu falo porque que a trindade é um outro passo nesse conhecimento de quem Deus é. que isso é possível com a nova aliança, né? Aí depois eu falo sobre epistemologia sapiencial. Esse é um ponto importante que é bem legal do livro, é que eu demonstro que a razão por que um cristão conhece também, ele tem que inevitavelmente levar o cristão a uma outra coisa que é a sabedoria. E aí eu retomo a sabedoria bíblica, o tema do meu mestrado, inclusive, e eu falo que o que é sabedoria? Aí eu trago o tema de que sabedoria é um saber viver diante de Deus, no mundo de Deus e com outros homens. Então, viver bem nos termos de que Deus traz na sua palavra é uma finalidade. Deus nos chamou para viver uma vida sábia. E sabedoria não é um acúmulo de conhecimento. Eu costumo dizer, é possível você conhecer sem ser sábio, mas é impossível você ser sábio sem conhecer. Tipo assim, o conhecimento é um pré-requisito para a sabedoria, mas ela em si mesmo não é suficiente. E aí você precisa conhecer as fontes da sabedoria, que aí eu trabalho aqui as fontes, né? E aí eu falo que é uma fonte pedagógica, teológica, cosmológica e pedagógica. Aí por quê? Porque conhecer a Deus exige, para ser sábio, exige conhecer a Deus, conhecer como o mundo de Deus funciona, né? E conhecer a tradição da sabedoria. A tradição da sabedoria é toda a tradição acumulada na tradição de Israel, na tradição da igreja, na tradição teológica cristã. A gente tem uma longa tradição para saber viver bem. E aí eu falo que... Aí eu convido as pessoas para a escola do Messias. Jesus, a sabedoria encarnada e como que Deus criou uma comunidade que nos torna mais virtuosos, mais sábios, mais prudentes e que nos equipa a gente a saber viver e navegar nesse mundo, né? Que é a igreja local. E aí eu trago a igreja como uma escola de sabedoria. E eu... Inclusive, não só a igreja, eu termino o livro falando sobre como o culto cristão é formativo. A adoração pública, como a gente está reunido numa comunidade em adoração comunitária, isso forma a gente. Claro, eu não sou eu que estou falando isso de forma sozinha, quem já sabe, né? Jamie Smith e outros já falavam sobre a antropologia do homem litúrgico, né? Mas eu trago isso um pouco para dentro do campo da discussão da teologia, da sabedoria, né? E como que a sabedoria cristã, ela acontece nessa dinâmica da igreja local. Aí eu... Até uma coisa importante que eu menciono aqui é que a gente... O Jesus Cop, a imitação de Cristo, existem dois movimentos sobre a imitação de Cristo que são importantes destacar, né? Que eu coloco no livro. O Alistair Magrath escreveu um artigo em 1996, se eu não me engano, que eu cito aqui, em que ele está refutando os liberais, a teologia liberal, a teologia progressista, que ela tinha uma tendência de colocar Jesus como exemplo moral. Exemplo moral. Tipo assim, ah, por que Jesus é importante? Não é porque ele vai me salvar necessariamente, não é porque ele é o Redentor, não é porque ele teve uma morte expiatória na cruz. Então esses temas vão sendo dissolvidos e Jesus fica só apenas como mestre da moral, que o César Luiz já criticava, né? Jesus não pode ser só um exemplo moral porque ele diz coisas muito sérias sobre ele que colocam ele num outro patamar. Ou é um mentiroso. Não é? É isso que o Luiz fala. Ou ele é um louco, um diabólico, né? Demoníaco. Ou você... Ou ele é o que ele diz que ele é. Agora não reduza Jesus a um mestre da moral. O Luiz falava isso. E tem uma tendência nas teologias progressivas, Jesus é um exemplo e eu tenho que imitar Jesus. Beleza. A gente tem que imitar Jesus. Mas tem um efeito, tem um elemento anterior à imitação de Cristo que o Magrath traz lá da teologia luterana que ele fala que a conformidade à imagem de Cristo é que Cristo nos conforma a ele ativamente. Cristo é a fonte de onde vem os recursos para que eu seja, para que eu tenha disposição e meios para imitá-lo. Então, a gente não imita Jesus como se a gente tivesse potencial natural como se fosse possível imitar Jesus por vias naturais. Não é. Então, tem que ter uma operação da graça. O Espírito Santo precisa me unir a Cristo, a união mística com Cristo, para que a gente tenha os recursos para uma vida sábia. Está entendendo? E, cara, é legal essa coisa da vida sábia porque o conceito de sabedoria ele integra um monte de coisa. Se você olha para provérbios que eu falo aqui, que é a obra magna sobre o tema da sabedoria, se você olha para provérbios fica evidente que sabedoria é um conceito amplo, um brela, que ele incorpora várias coisas. Ele incorpora a dimensão afetiva, doutrina correta, ética, está entendendo? Tipo, imaginação, você olhar para o mundo. Cara, então ele traz tudo para dentro do seu escopo. Então, você não cai naquelas armadilhas assim. Ah, na teologia a gente tem muito isso. O cara tem um zelo doutrinário, mas a vida do cara é uma bagunça. Ou então aquela coisa da vida moralista, mas falta um comportamento. componente de doutrina. Ou então o cara é super sentimentalista. Eu estou aqui para sentir um negócio na igreja hoje. Mas aí, você vê que é uma adoração desorientada. Então a gente vê essas desconexões. Cara, a sabedoria é um tema que ele integra tudo isso. Então o coração está presente, a imaginação e o pensamento estão presentes, o comportamento está presente, a virtude, a vida de virtude. Então o conceito de sabedoria integra esses elementos. E aí quando eu olho para Jesus, Jesus é a sabedoria em carne. Ele é a fonte da sabedoria e é o modelo também, o paradigma de sabedoria simultaneamente. É um livro interessante. Ah, é um livro fácil? Então, eu costumo dizer o seguinte, esse livro não foi feito para subestimar o meu leitor. Como pedagogo, quando eu trabalho termos técnicos, que para mim são importantes, quem lê o livro vai perceber por quê, eu tendo a explicar os termos. Porque eu quero provocar o meu leitor a entender que esses termos não estão aqui por acidente. Estou também. Entendeu? Tipo assim, eu não estou pressupondo que todo mundo entenda todos os termos que estão aqui. Por isso que ele não é uma leitura, não é um livro grande, mas também não é uma leitura rápida. É uma leitura que você tem que fazer com o caderninho do lado, com a calma, tendo seus insights, com calma, mas vale a pena a jornada nessa escola, sabe? Vale a pena. E nós montamos um curso na BC2, chama a Escola do Messias. Que legal. Você pode se matricular faz tempo que eu li ele, cara. É mesmo? Gostei muito. Que bom, cara. E eu estava até agora, eu estou relendo. Eu tenho livros que eu cheguei de marcação. Está marcando. Aí, que bacana. Tem, eu estou relendo Inteligência Humilhada. Ah, muito bom. E aí o Jonas fala da epistemologia monergista. Isso, cara. E aí ele pega uma frase, João Calvino comentando Salmo 32 ou Salmo... Ah, me fala a memória qual é o Salmo agora que João Calvino estava comentando. E aí ele fala que o exercício do cristão é conhecer as coisas por meio de Cristo. Perfeito. E aí ele fala que é como se fossem cegos sendo guiados pelo seu tutor. Ah, lindo, cara. Tipo assim, põe a mão aí. Isso aqui, um exemplo, né? Uma planta. Põe a mão aí. Esse é o seu próximo. Cara, exato. E ele me apresentando o mundo, né? Nessa dinâmica da revelação do Senhor. Sensacional. E eu estava conversando ontem, antes de ontem, com um amigo que tem se aproximado da fé cristã. O senhor tem... Eu tenho visto, assim, o movimento de Deus, inclinações. E aí ele ainda está naquela confusão de tipo, cara, mas tem esses aqui, essas pré-concepções que moldaram a minha vida até aqui e tem essas outras pré-concepções. Como é que eu faço? Falei, cara, o seu desafio é permitir que Cristo seja o seu doutor. Então daqui pra frente ele vai falar pro seu o que é casamento, o que é ter filho, o que é o próximo, o que é amar. Exatamente. E isso marcou muito no meu coração, né? Porque o Jonas... O Jonas, eu sou... É, o Jonas é maravilhoso. Eu sou um apaixonado pelo Jonas. Ele é maravilhoso. Eu sou um Jonas Madureirense. Né? Você acabou de me ser miliano. Sou jôniano. E aí ele fala, ele fala assim, imagina, e ele tem muito esse negócio de Tomás Jaquino, da imaginação, né? Ele fala, imagina que Jesus está pegando as suas mãos e te levando pra conhecer o mundo como se um pai leva uma criança, um amigo mais velho e um irmão mais velho. Cara, saí de lá, como ouvido. Então, ó, recomendo muito pra vocês aqui, Escola do Messias. Meu amigo, o último tema que eu queria falar com você é sobre esse aspecto, então, do ensino infantil. Ah, legal. Como que nós, hoje eu percebo que nas igrejas e aí no contexto geral, né? As crianças são muito subestimadas. A gente trabalha com elas, tipo, tá vendo, não é Davi e o Golias uma pedrinha? Pinta aí. Ah, perfeito. Só que essa criança que vai entrar na universidade daqui 18, 19 anos. Perfeito. E elas vão ser confrontadas por doses, até o Igor, o Igor não, o Pedro Dulce fala isso, Dulce, 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 por doses cavalares de ideologias progressistas e suas... O quismo. Exato. E aí, como que, qual que é a importância, cara, do cuidado em relação ao ensino das crianças, além do aspecto, talvez, de entretenimento ou até de, não, fica aqui pro seu pai poder participar do culto tranquilo. Exato. Essas perspectivas de Ministério Infantil é muito triste, cara. Cara, é muito triste. Eu, eu, eu... Aí, isso é um tema que eu... Uma das minhas paixões, né? Eu sou, como a gente falou aqui, eu sou pedagogo, eu tô fazendo doutorado em educação agora na PUC Minas, pesquisa na área de formação de professores, é o meu universo e, cara, a gente tem um projeto de educação cristã na nossa igreja e tem um projeto mesmo, tem um projeto a gente tem um pastoral pedagógico, né, pra igreja e tem três objetivos. Primeiro, evangelizar crianças o segundo é alfabetizá-las biblicamente, elas aprenderem a manusear a escritura, entender a escritura de forma panorâmica, localizar os textos, cronologia bíblica e o terceiro elemento é viver, é promover uma vida sob o senhorio de Cristo, que aí é a obediência, a ética cristã, né, e tudo. E a gente trabalha esses três pilares porque a gente entende que a criança precisa ser evangelizada no contexto do ensino cristão básico na igreja, ela precisa manusear a Bíblia, enfim, e desfrutar de Deus, né? Cara, o que acontece? Vou dar um exemplo, você falou de Davi e Goliz, aí, né? Eu sempre sinto esse exemplo que uma forma muito rica de você trabalhar a educação cristã com crianças no contexto da igreja local, depois eu vou falar uma coisa da teologia da criança que é muito importante, mas focando isso, é que é trabalhar a narrativa, é localizar os textos bíblicos e entender que todos esses textos apontam para Cristo. O que eu temo, muitas vezes, é que o nosso professor de escola de educação infantil, ele é teologicamente pobre, então ele tem ali o material pronto e tal, mas ele em si mesmo não está ainda suficientemente maravilhado com a teodramática, o drama canônico, de olhar para o canon bíblico de Gênesis Apocalipse e perceber que ali a narrativa bíblica é aquela narrativa de Jesus com os discípulos no caminho de Emmaus, em que Jesus abre o Antigo Testamento, ou pelo menos menciona o Antigo Testamento e diz o texto que os olhos dos discípulos entenderam pelas escrituras que o Cristo haveria de morrer e isso está no terceiro dia. E qual a escritura? Não tinha o Novo Testamento. Então era a Bíblia Hebraica, era o Antigo Testamento. Então quando você olha para o Antigo Testamento numa perspectiva cristológica, e eu de novo, não estou falando aqui necessariamente, eu tenho muitas ressalvas, por exemplo, com leituras muito alegóricas do Antigo Testamento, apesar de que em alguns momentos há espaço para alegorias, mas num olhar histórico, profético, messianológico, que a gente costuma dizer cristológico, você consegue perceber que a preocupação do Antigo Testamento em preservar genealogias, em preservar grandes eventos, a realeza de Israel, a entrada na Terra Prometida, você tem várias antecipações cristológicas que são riquíssimas. Então você pode pegar o caso que você mencionou aí de Davi e Golias e você fazer uma aula de escola dominical e não terminar uma aula e você dar uma lição moralista. E no final a criança, você fala assim, tá vendo, o Davi foi muito corajoso, ele criou em Deus e deu um bom gigante, acabou a aula. Puxa vida, é muito triste isso. Vamos mudar a história? Vamos mudar. Quem é Davi? Filho de Jessé. Quem é Jessé? Era um homem que tinha vários filhos. E quem foi lá na casa procurar Davi? Samuel. E por que Samuel foi lá? Porque Deus olhou por Samuel e falou, é esse aqui que é o menino? Não, é esse aqui que o senhor quer escolher? Não, chegou lá, era o menininho que ninguém estava vendo, nem o pai tinha até esquecido, estava entre as ovelhas. Poxa, isso nos lembra alguma coisa, assim? Lembra quem? Lembra Jesus, que na periferia do mundo foi coroado o rei, mas mais do que isso, Jesus era descendente desse Davi. E aí você vai para 2 Samuel 7, que fala da aliança de Deus com Davi, Deus fala para Davi, Davi, vou levantar um descendente depois de ti, cujo trono não terá fim. Olha, como Deus pode fazer o trono de Davi não ter fim se todo descendente de Davi morria? Ele tem que imortalizar um. Então ele imortaliza quem? Jesus. Está lá na genealogia de Jesus, filho de Davi, Paulo fala em Romanos 1, filho de Davi segundo a carne. Então, cara, olha que legal, se você brinca isso com a criança, você vai contando essa grande história para a criança, a história de Davi e Golias não deixa de ser reduzida apenas a um exemplo moral. Isso existe em todos os casos, Abraão, sei lá, todos, porque eu brinco com o pessoal que às vezes a criança estuda mais Antigo Testamento do que o adulto. Mas na verdade o adulto precisa redescobrir a Bíblia hebraica, que era a Bíblia da igreja primitiva. Era a Bíblia de Jesus, era a Bíblia dos apóstolos. A gente tem o Novo Testamento, mas eles não tinham. Eles não tinham. Então, cara, como que eles liam o Antigo Testamento? A gente tem muita essa preocupação lá na igreja. A gente fez várias séries, a série Patriarcas, vale a pena vocês acompanharem aí, a série das profecias do Antigo Testamento, ixi, não há vários, Cara, eu vi um irmão pregando sobre José, um irmão, até aqui não tem, acho que no Instagram tem nada. Lá na igreja? É. Na igreja? Sobre José do Egito? Do Egito. Deve ser o Regis? Cara, não me lembro. Ou o Jonathan? Cara, um cabelinho meio... Enfim, por que eu tô falando? Porque a gente fez aqui uma série que chamava... Oh, meu Deus do céu. Esqueci o nome da série. E a gente até se inspirou em vocês. E eu falei, cara, pra você encontrar. Aí a Val pegou uma que você ministrou. Eu falei, a Valéria é ligeira demais. Que ela se inspirou ali naquilo que eu tinha falado. Aí eu escutei esse irmão, foi muito bom também. Ah, que legal. E até... Foi só uma coisa que veio na minha cabeça. Desculpa, devanei. Você falando disso, até a forma que é ensinada se torna uma leitura egocêntrica, né? Exato. Se veja em Davi. Cara, exato. Se veja nas virtudes de Davi. Só que não é... Nossa, ali. Exato. Perfeito. É uma pré-figuração do Cristo. Perfeito. Então ele é o verdadeiro rei que derruba o verdadeiro gigante. Exato, cara. E aí é ruim porque se torna uma leitura viciada. Viciada. A pessoa sempre vai ler como se fosse o centro daquilo que tem essa palavra. E naquele momento crítico da idade da criança, formação cristã, evangelização. Por isso que essa pauta da evangelização no ensino da criança tem que ser explorado, sabe? Assim, tipo... Caramba, eu abro a Bíblia e no final, essa criança vai ter um pouco mais de compreensão de quem Cristo é? Essa é uma pergunta que todo professor de escola bíblica tem que fazer, sabe? Tem um vídeo... A Val até já recomendou esse vídeo. Esse vídeo teve campeão de audiência no meu canal no YouTube. Mas assim, tem um vídeo nosso no YouTube que se chama Ensinando a Bíblia na Idade Certa. E a Val recomendou isso em algum lugar que todo mundo comenta lá. Foi a Val que me mandou vir aqui. O pessoal comenta lá. Mas é um vídeo que a gente usa para a nossa capacitação de professores da nossa escola bíblica lá. Então, recomendo que lá eu falo sobre o que o professor... Primeiro assim, eu pego alguns elementos da pedagogia demonstrando que crianças têm competências específicas em faixas etárias específicas. Você não pode usar a mesma linguagem em todas as faixas etárias, obviamente. Mas qual linguagem a gente utiliza? Aí eu explico lá como cada etapa do desenvolvimento da criança ela tem uma linguagem específica e como a gente consegue equipar esse professor para ele ter ferramentas para fazer essa leitura. Uma leitura panorâmica das escrituras e ofertar isso para os seus alunos, né? Então, eu só queria explorar um pontinho aqui final, cara, sobre a teologia da criança. Por favor. Cara, que isso é uma coisa que eu acho muito legal. É o seguinte. Jesus, quando estava naquela cena clássica em que as crianças, os pais chegam com seus filhos querendo chegar em Jesus e os discípulos impedem e Jesus de longe, isso que é interessante, chamou a atenção de Jesus o ato dos discípulos de tentar impedir as crianças. Aí Jesus dá uma bronca nos discípulos. Você fala, tá o culto, leva na escola dominical lá. Cara, exatamente. É tipo isso. Os discípulos, não é que ele tá fazendo um culto ali. É tipo isso. Exatamente. Jesus tá aqui com a galera, curando, mas ele tá de olho. E aí tá vendo lá os discípulos. Não, não vem aqui não. Aí Jesus, pode parar. Deixa vir a mim os pequeninos. Cara, e ele fala que quem não for com uma criança, não vai entrar no reino de Deus. Mano, tem uma coisa assim, eu tenho uma experiência muito louca porque eu tenho lembranças muito remotas da minha infância. Minha mãe assusta, sabe? Mas muito remota. Eu tenho coisa de cinco anos de idade. Tenho uma mais remota a mim de eu engatinhando. Três anos. Eu me lembro do chão eu andando engatinhando. Eu tenho uma memória assim bizarra do meu passado assim. E eu lembro muito da minha infância. Minha infância foi muito marcante pra mim. E uma das sensações que eu tenho da minha infância era que eu olhava pro mundo e o mundo era muito animado, encantado. Toda experiência pra mim era mágica no mundo. Eu era muito lúdico também, mas é isso. Cara, é exatamente isso que o César Luiz enfatiza nos escritos dele. Muita gente olha pra Luz e diz Ah, você veio pra criança. Não. O César Luiz é o seguinte. É porque a criança ela vê o mundo mais transparente. Não é ingênuo. É essa que é a ironia de Jesus. Você fala assim porque quando você lê esse texto de Jesus você pensa o quê? Ah, entendi. Eu tenho que ser ingênuo como uma criança ou pura como uma criança pra entrar no... Não, é isso que Jesus está falando. ingênuo é o adulto. A criança não é ingênua. Tá entendendo? O adulto é ingênuo. O adulto embrutece. Ele perde a capacidade de ver o mundo com transparência. Ele fica cínico. Ele fica embrutecido. Ele vê o mal no mundo. Ele não consegue sorrir. Cara, eu gosto muito daquela cena do Tom Bombadil, né? Quem lê o Seu dos Anéis aí. Agora, nessa série da Amazon Prime aparece o Tom Bombadil. O Tom Bombadil, ele... Você olha pro Tom Bombadil ele chega a ser parecido com uma criança. Mas ele é poderoso demais. Mas ele parece uma criança. Porque o mal tá no mundo e ele tá rindo. Mas por quê? Porque ele vê o mundo com uma transparência. Sabe aquela coisa que Jesus falou prudente como uma serpente e simples como uma pomba? Você tem que ter um elemento de infantilidade no sentido que Jesus tá explorando aqui. É que a criança olha pra Jesus e vê Jesus. E nós temos várias barreiras pra vencer, pra você conseguir ver Jesus. A criança vê de primeira. As crianças olharem e pularam. Eu imagino as crianças por tudo no colo de Jesus. Jesus abençoando. Que o texto fala isso. Que ele abençoou as crianças, né? Ele impôs as mãos e abençoou as crianças. Então, é... Esse elemento da... Dessa pureza que eu me lembro que eu era criança. Eu sentava no chão, eu deitava no chão, eu olhava pro céu azul e ficava perguntando assim. Poxa, será que Deus vive depois daquele azul? Sacou? Então, tipo assim... É... É... É essa pureza, cara. De parar de ficar fazendo aposta cínica e achar que todo mundo tá querendo te manipular, todo mundo é perverso, atrás de todo mundo tem um cara que é picareta e todo mundo é picareta. Sabe? Isso é o cinismo, né? E não, o cristão tem que ter um elemento de... Tem que ter um elemento de criança, cara. E aí é o que é o louco, né? Que eu costumo dizer que quando a gente trabalha com evangelização de crianças, você simplesmente tá dando impulso pra aquilo que ela já tem. E o meu trabalho com adulto é o quê? Fazer ela ser como uma criança, cara. Isso é muito maluco. Nosso trabalho, basicamente, de pregar todos os domingos é devolver o encanto pras pessoas. É devolver pras pessoas a capacidade de olhar pro mundo e sorrir, cara. Olhar pra uma flor e se encantar com ela, pra um pássaro e se encantar com ela, entendeu? É rever o jardim de novo. Porque, infelizmente, o pecado embrutece. E a pessoa perde essa capacidade de se maravilhar com Deus. É. E até uma ideologia mecanicista, eu acho, que tomou a nossa mente. Total. De olhar e falar só se nasce, só se põe, porque a Terra tá girando. Mas peraí, cara. É o naturalismo lá que o Chester Tão zoa, né? Então ele zoa. E aí você fica, peraí, o universo, os planetas não se tocam, não se chocam numa providência divina das coisas que deveria te falar. É isso. Cara, né? É isso, mano. Esse encantamento, e eu acho que a gente é muito roubado. Eu tava conversando com um amigo, ele até é psicólogo, e aí falou, Léo, o adulto perdeu a habilidade de brincar. Aí, ó. Não você vai se infantilizar, não é isso que ele tava falando. Ele falou assim, mas é de você aliviar no entretenimento, no sentido de degustar de coisas que te fazem sorrir. Ser lúdico. Exato. Ser lúdico. E ele falou, cara, a gente perdeu isso, então a gente tem que voltar isso até estar conversando sobre algumas coisas. Exato. E agora você falou, me veio à mente que ele... Muito bom, meu amigo. Obrigado. É isso, meu irmão. Que prazer enorme, viu, Léo? Muito obrigado. Que conversa agradável. Venha mais vezes, por favor. Imagina, imagina. Foi um prazer enorme. Deus abençoe o pessoal que tá aí acompanhando o podcast. Eu sei que você presta esse excelente serviço à Igreja de Jesus, viu? Estamos lutando aqui todos juntos. Que vocês floresçam e continuem cumprindo na missão que Deus deu a vocês. Amém. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe você, sua família e a casa e também a igreja toda lá que nos abençoa tanto. Obrigado mesmo. Nossa gratidão pro Guilherme e toda a galera que sem dúvidas a Val fala que tem duas igrejas que ela congrega. E eu concordo com ela. Até ratifico isso. Família de Zascope e a igreja de esperança. Que legal. Então nós vamos de duas igrejas. Uma lisonja pra gente, viu? Que bom. Vamos saber se a gente tá servindo a Igreja do Senhor também. Cara, muito. Tem nos abençoado demais. Obrigado mesmo. que Deus também possa fortalecer vocês. Valeu, irmão. Tamo junto. Muito obrigado pra você que ficou até o final. Ó, vou deixar também aqui a recomendação do livro do Igor. Qualquer livraria online. Tem pra Kindle. Então, ó, no Kindle, na Amazon você pode ficar à vontade também. Tem algumas livrarias físicas que tá na Thomas Nelson. Thomas Nelson sempre manda. Ah, lançou em parceria com o Bibo. Com a Bibo, é. Foi o Bibo. O Bibo, ele é bem incrível. É um querido. Muito bom. No mais, gente, Deus abençoe você e não se esqueçam. Você é uma cópia de Jesus. Valeu. Obrigado. Obrigado.